Uns quilômetros e vai terminar a viagem da boiada. O destino é a fazenda Guaíba. E nesse finalzinho de marcha os bois encontram novidades. Eles têm que caminhar por estradas de asfalto. E dividem assustados o mesmo espaço dos carros e caminhões. E agora a boiada vai sair desse pasto aqui e vai pegar o asfalto. Pela primeira vez nesse período de viagem aqui. Agora ela vai andar no asfalto hoje e amanhã. Dois dias no asfalto e depois vai pegar a estrada de terra de novo. No asfalto os bois disputam o mesmo espaço dos carros e caminhões. É a imagem do novo e do velho Mato Grosso se cruzando. De um lado a boiada. Que lembra o passado, quando a pecuária era praticamente a única atividade importante. E de outros caminhões de soja. Uma cultura que modernizou a região. Vila Juti é um dos muitos povoados à beira da estrada. Que se transformaram com a chegada da soja, da cana e do próprio asfalto. Para os moradores da vila, boiada só é coisa bonita de se ver. A vida dura do peão já não encanta mais ninguém. Você sabe como é que é a vida de boiadeira? Ah, eu sei. Como é que é? Ah, é muito ruim. A gente vive no mato, tocando boiada, leva a chuva. Você não quer ser boiadeira quando crescer, não? Eu não. Não, porque? A gente fica igual um andarilho. Andando pelo mundo aí? A gente fica igual um andarilho. Nos últimos dez dias, a comitiva tem que viajar por longos trechos de asfalto, antes de voltar para a terra. São duzentos quilômetros que os peões atravessam exaustos pelas noites mal dormidas. Sem lugar para descansar, sem água limpa para beber. É o pior trecho da viagem. Até vendo essa reportagem, o pessoal tem uma visão romântica do boiadeiro, do herói, do super-homem. Ele realmente é um grande trabalhador, mas não é bem assim, né, senhor? Ah, não, senhor, o povo que não conhece engana. Porque para a gente tratar uma boiada dessa que a gente vem tratando, a gente já diz que eu tomo uma putada do patrão. Os fazendeiros nenhum não gostam de boiadeiro. E a gente passa mais, tem dia que dorme no chão, tem dia que passa dois dias sem comer. E essa vida gasta muito? Não, vou falar para o senhor, acaba com a vida do homem. Acaba com a vida. A gente está mesmo nisso porque a gente quer dar uma educação para os filhos e tem que enfrentar tudo, né? Não me chame boiadeiro Boiadeiro eu não sou, não Eu sou tocador de boi Boiadeiro é meu quadrão A boiada já está no último dia de viagem e bem perto da fazenda Guaíba, seu destino final. O sol forte secou toda a lama. E agora a boiada levanta um poeirão vermelho que encobre os homens e os bois. Esses 1300 bois, assim de longe, parecem um corpo só, deslizando lentamente pela estrada. A boiada já está chegando no seu destino. Olha a placa aí da fazenda Guaíba, distante da sede, 36 quilômetros. Ela vai viajar agora por esse corredor aqui, até chegar na sede da fazenda. O corredor é estreito. Por aqui o gado anda mais depressa. Vai, boiada Deixando o poeira pra trás Eu vou com você, boiada Eu vou e não volto mais A fazenda Guaíba tem 15 mil hectares, quase tudo coberto de páscoa. São 108 invernadas e cada uma com 120 hectares. E as invernadas são assim, o capim crescendo forte no meio das árvores queimadas, o que sobrou do desmatamento recente. Esses bois aí, nessa invernada, são de outras boiadas que chegaram antes da nossa. Também vieram lá do Pantanal e engordaram aqui na fazenda Guaíba. E olha como eles vêm curiosos pra perto da estrada, espiar a passagem dos seus semelhantes pantaneiros. Reparem só a diferença. Uns gordos, outros magros. Os bois da invernada, limpos e saudáveis. Os da boiada, sujos, cansados. Olha a sede da fazenda ali, ó. Fazenda Guaíba tá bem aí. Estamos chegando, afinal, né? A boiada tá com 62 dias de viagem, estamos chegando no destino. E a boiada vem bem, né? Apesar de ter havido acidente com alguns bois, mas no essencial, essa boiada tá chegando muito bem. E nós estamos cansados, né? Porque a viagem foi bem cansativa, mas... Pra falar a verdade, já começa a dar saudade. Os peões da comitiva e o capataz da fazenda estão contando o gado pela última vez, aí na entrada do mangueiro. No final, houve uma diferença de 14 bois. Aqueles 10 que vieram de caminhão e 4 que morreram pelo caminho. Acabou o trabalho. Graças a Deus, tá entregue, né, senhor? Tudo em paz, tudo certo, né? E buscar outro daqui um dia. Agora eu vou despedir desse burro aqui. Eu agora desmonto aqui por uns tempos. Eu agora vou me despedir do burrinho, né? Ó, boa, boa, boa. Ó, já vem um boi aí. Ó, bacana. Tá bom? Recebeu a boiada aí. Tudo bom? Vamos ver como é que foi de viagem. Tudo bom? É bom, né? E a boiada? Não basta o trabalho aí no estado? A boiada tá boa, né? Chegou no estado bom, né? Tá achando é boa, né? Chegou muito bem. O crédito de Moraes nós já conhecemos lá da fazenda São Joaquim, no Pantanal. Quando ele tava comprando a boiada. É. A boiada vai ficar agora nessa pastagem aqui, ó. Vai ficar durante alguns dias pra descansar e engordar um pouco, recuperar da viagem. E depois ela vai ser marcada, vai tomar vermífugo, vai ser vacinada contra a fitosa e vai ser colocada nas suas pastagens definitivas. Onde ela vai ficar de um ano e meio a dois anos até alcançar o peso que o pessoal da fazenda aqui quer pra venda, né? Em média 20 arrobas, 22 arrobas. Nos próximos dias, os peões da fazenda vão separar os bois em vários lotes, cada um numa invernada. E assim dividida, a boiada deixa de existir. Para os peões da comitiva, essa boiada já faz parte do passado. E eles não têm tempo a perder. Hoje mesmo, voltam pra Aquidauana. No instante, arrumam a tralha no caminhão. As malas, os arreios, até a carrocinha do cozinheiro. E os 20 burros da comitiva também vão junto. Muito obrigado, hein? Igualmente, prazer em te conhecer. Trabalhinha que a gente deu aí pra frente. Você mesmo, que é uma boa coisa, hein? Muito obrigado, senhor. Obrigado da capa também. Obrigado, desculpa. Obrigado, obrigado. Obrigado do chapéu que o senhor deu pra mim. Agradeço bastante. Obrigado, senhor. Prazer em te conhecer. Veio sem camisa por causa do tempo, né? Não, tudo bem. Tempo de chuva, deu pra arrumar bem as tralhas aí. Né? Tá bom. Boa sorte pra vocês, viu? Cidade. Tudo bem pro senhor. Pra nós é o fim de uma aventura. Mas para os peões, é apenas a rotina. Vamos lá, coisa. Pois lá no Pantanal, outros bois vêm viajando. E eles têm que ir buscar. Boa sorte pra vocês. Obrigado, igualmente. E vocês também, hein? Adeus aí pra vocês, hein? Boa viagem, boa sorte. Em poucos dias, o César, o Gregório, o seu Emiliano vão estar de novo na estrada, conduzindo mais uma boiada. E aí 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 E aí